Minha mãe sempre está na moda, fica tão elegante para o trabalho, e nos nossos passeios ela arrasa, até nos dias de folga ela gosta de estar arrumada, ela faz questão de sempre estar bonita, e o papai adora, minha mãe é tudo, e por isso quero dar tudo o que ela mais gosta. Minha mãe é tudo, e ela merece presentes do Amazém Paraíba.